Mesmo com o decreto que determina o toque de recolher a partir das 20 horas aqui em Mato Grosso do Sul, durante a semana, até as 20 horas, e aos finais de semana o toque de recolher começa às 16 horas. Muitas pessoas, muitos moradores, inclusive, não estão respeitando o toque de recolher, não estão respeitando o distanciamento social. As pessoas continuam circulando nas ruas da cidade em horários que são proibidos. Em todo o estado, não é só em Três Lagoas, não. Em Três Lagoas, neste final de semana, por exemplo, muitas pessoas foram abordadas, estavam nas ruas fora do horário permitido, estabelecimentos comerciais foram notificados, e não é só uma realidade de Três Lagoas, é uma realidade de todo o estado. Mato Grosso do Sul, gente, está na penúltima colocação na taxa de isolamento social. O final de semana em Três Lagoas, por exemplo, foi marcado pelo encerramento de quatro festas e onze estabelecimentos comerciais notificados pelas equipes de fiscalização das polícias e vigilância sanitária. De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária de Três Lagoas, Cristóvão Bazan, 43 pessoas foram abordadas, descumprindo o toque de recolher, e onze estabelecimentos foram notificados, pois estavam abertos após o horário estipulado. Essa, no entanto, não é apenas uma realidade de Três Lagoas, mas de todo o estado. Mato Grosso do Sul, para se ter uma ideia, está na penúltima colocação entre os estados com baixo índice de isolamento social, o que foi lamentado pelo secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, durante live do governo para a divulgação da situação da Covid no estado. Eu gostaria de pedir mais uma vez a colaboração da população do nosso estado quanto às medidas tomadas pelo estado e tomadas pelos municípios. Nós, há pouco, temos acesso aqui ao índice de isolamento social, tanto do estado como dos municípios, e verdadeiramente é horroroso a contribuição que parte da população do Mato Grosso do Sul nos tem dado. Nós estamos na penúltima colocação entre todos os estados brasileiros. Somente o Rio de Janeiro tem um isolamento social menor do que o nosso. Nós estamos com a taxa de 43% de isolamento. E também em relação às capitais do nosso país, entre as 27 capitais, Campo Grande está na antepenúltima posição entre isolamento social, mostrando que também na capital a colaboração da população tem sido muito frágil, muito pequena. Só estamos à frente de Boa Vista, lá no estado de Roraima e Rio de Janeiro, também seguindo a posição do estado do Rio de Janeiro. O governador Reinaldo Zambu já reforçou a importância do isolamento social neste momento e falou da necessidade dos municípios não deixarem as doses de vacina contra a Covid estocadas. Não tem outro remédio, se nós não tivermos a questão do isolamento, o colapso nos sistemas de saúde tem acontecido no Brasil e no mundo todo, por isso que nós às vezes editamos alguns decretos, a gente sabe da contrariedade de alguns segmentos da economia, mas nós estamos dosando no Mato Grosso do Sul funcionamento de atividades econômicas com as questões de saúde. Se você deixar o sistema de saúde colapsar, como nós temos dito, faltam os leitos, pessoas muitas vezes ficam sem atendimento e nós não queremos isso. Por isso, das tomadas de decisões, algumas delas que prejudicam alguns segmentos, mas isso é passageiro. O mundo todo tem acompanhado que conforme avanças vacinações, diminui o número de contaminações e de pessoas que levam muitas vezes a internação. E por isso, essa semana nós tomamos uma decisão aqui com todos os governadores do Brasil para nós pedirmos em cada município, não deixe vacina parada, use todo o estoque de vacina existente. Nós já recebemos mais de 420 mil doses. Mato Grosso do Sul é o terceiro estado na primeira dose, com mais de 6,8% da população já vacinada. E somos o primeiro estado na segunda dose. O que nós queremos pedir a vocês, aos secretários municipais, aos que coordenam as vacinações dos municípios, conforme a gente recebe a vacina, imediatamente elas são transferidas aos municípios, que essa semana a gente faça um mutirão. Pegue todo o estoque de vacina existente, que está na geladeira, e coloque vacinando as pessoas dentro do cronograma estabelecido pelo Plano Nacional de Imunizações. Com isso, a gente vai avançando mais, aumentando o número de pessoas vacinadas, diminui e cria uma base, principalmente, de proteção a essas pessoas, principalmente os mais idosos, aqueles que têm alguma comorbidade, que já estão elencadas pelos protocolos da Secretaria de Saúde. E a gente faz esse pedido, é um mutirão. Não deixe vacina na geladeira, vacine no seu município, amplie, a segunda dose chegará, e nós vamos repondo, fazendo a aplicação da segunda dose, porque tem um cronograma estabelecido a nível Brasil, para que a gente possa ir recebendo mais agora, no mês de março, um grande volume no mês de abril, diminuindo aí esse volume de pessoas infectadas. Nesse momento, o isolamento é a melhor precaução.